Missão Impossível, Acerto de Contas Parte 1 é um filme de ação de espionagem americano de 2023. Foi dirigido por Christopher McCoy. Ele co-escreveu o roteiro com Eric Gendresen. É a sequência de Missão Impossível, Fallout 2018, é a sétima parcela da série de filmes Missão Impossível. O filme é estrelado por Tom Cruise, Hailey Atvel, Ving Rames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ezay Morales, Vanessa Kirby, Pom Clemente F. e Henrique Zervi. No filme, quando Ethan Hunt e sua equipe do São Confrontados por um inimigo misterioso e todo poderoso conhecido como a Entidade, Hunt é forçado a considerar que nada pode importar mais do que sua missão. Em janeiro de 2019, Cruise anunciou que o sétimo e o oitavo filmes de Missão Impossível seriam rodados.